Resolvi fazer essa especialização porque eu tenho um projeto de abrir um espaço para atender mesmo de forma específica, pessoas com dificuldade de aprendizagem, quanto adolescentes, quanto crianças, adultos. Eu faço atendimento de adulto, mas não é no meu espaço, eu faço em domicílio mesmo. Eu sou membro do Instituto Joaquim da Peixoto e esse Instituto tem o objetivo também de oferecer cursos para adolescentes e mulheres. E aí a gente precisa ampliar mais o conhecimento para estar ajudando essas pessoas. E como a maioria das dificuldades que as pessoas têm na área mesmo emocional, de aprender, existem mulheres que não podem fazer curso porque não têm leitura, não foram alfabetizadas. Quando vão alfabetizar, tem muita dificuldade. E aí o caminho é a neurociência mesmo. Eu tenho ajudado algumas a fazerem esse caminho aí. e quero aprofundar mais entre eles nesse grupo porque eu achei interessante os comentários. Tem muitos participantes que já são graduados, que já estão no caminho e já têm uma experiência maior que a minha. E eu aprendi, o meu objetivo é aprender mais para passar adiante. É isso. E aí eu escrevi tão rápido o e-mail que saiu tudo errado lá, mas consegui já pelo menos ter o link lá do e-mail. Nossa, eu escrevi tão rápido esse vídeo, já estava acontecendo. Sim, estou gravando já, e aí também vou converter em áudio para deixar em podcast. Então vou criar um site de podcast para a gente. E daí a gente consegue também ouvir e não consumir tantos pacotes. Talvez você esteja num ônibus, em algum lugar que você queira ouvir. E aí facilita também. Tá. Tudo bem para vocês, pessoal? Alguém não quer que filme alguém tenha algum problema? Pode ser menos só para a gente deixar isso gravado, que está tudo bem? Não, eu tenho. Tá. Com o minuto, com o minuto. Eu acho que... Eu só acho que eu tenho que fazer... Eu acho que o meu próximo desafio é aprender a mexer nas tecnologias, porque a cada vez que aparece, é uma coisa nova, é um aplicativo novo, e tem que aprender... Quando a gente pensa que aprendeu, mexer num aplicativo já aparece outro, né? A minha estudada é o iOS, está com uma tecnologia. Uma ferramenta boa, muito útil. Eu vou me apresentar, então. O meu computador, às vezes, eu acho que está com um pouco de bem, tá? Vocês vão me avisando se estiver muito bem. Na hora que eu estou escutando, na hora que não, porque eu estou com a internet, tá bom? Mas eu vou me apresentar, então. Falar um pouquinho, né? Porque faltou só eu. Meu nome é Líria. Como sabe, para quem já sabe, que não soube... Eu sou a especialização, né? Eu entrei no grupo, assim como acho que todo mundo, pelo interesse mesmo de aprender, de conhecer mais, é que quando aconteceu toda aquela coisa de todo mundo estava falando e muita gente não estava conseguindo organizar, eu acabei que tomei a frente, assim, um pouquinho, e a gente conseguiu, juntos, escolher esse livro, que é o que a gente vai fazer hoje, que é a Neurociência e Educação como o Cérebro Aprende. Então, eu fiz um resumo para mim mesma, peguei alguns vídeos, coloquei algumas coisas que eu tinha achado interessante, que eu achei importante na leitura dos dois primeiros capítulos, que foi o que a gente deixou para discutir hoje. E aí, com esse resuminho, eu fiz uma apresentação de slide para a gente poder ir se norteando. Então, eu vou apresentar esse slide, mas eu quero que vocês vão falando comigo, porque eu acredito que a experiência de vocês traz à tona, né, muito conhecimento, e mais até do que só a teoria que o livro traz. Então, eu vou passando os slides, e vocês se sintam à vontade para interromper, para ir falando, enquanto eu estiver comentando, também, se você não tiver algum problema na conexão, vocês vão me escrevendo ou me avisando aqui, porque eu vou ficar com as duas... Eu estou no celular falando e vocês estão me vendo, e no outro eu estou fazendo a apresentação no computador. Então, aí vocês vão me falando, tá bom? Eu vou seguindo aqui, para a gente também não se alongar tanto. Eu tinha pedido para a gente tentar fazer um teto até às 5, e a gente vai vendo como está. Então, hoje a gente ficou com esse livro, que é o capítulo 1 e 2. O primeiro capítulo é o mapa, que é o que ele fala, né, eles, né, que são dois autores. Eles falam sobre a organização geral morfológica e funcional do sistema nervoso. Então, ele fala que o nosso funcionamento cerebral, ele acontece por meio de circuitos nervosos, que são constituídos por dezenas de bilhões de células, que a gente chama de neurônio. que durante a evolução dos animais, essas células se especializaram na recepção e na condução de informações, e passaram por um processo de organização, no qual foram formando cadeias cada vez mais complexas. Então, durante a nossa evolução, né, os nossos neurônios, eles foram evoluindo, e as cadeias estão ficando cada dia, cada vez mais conectadas, né, e mais complexas por conta disso. Aí aqui tem um videozinho de como que o cérebro funciona. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Tchau. O primeiro será sobre o neurônio. É importante entender que existem diversos tipos de neurônio. Mas, em geral, os neurônios costumam ter algumas peculiaridades, algumas estruturas que são características do neurônio e que nenhuma outra célula no corpo possui. O neurônio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação. Em outras palavras, o neurônio recebe e envia informações. As informações chegam ao neurônio nos dendritos, que seriam os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Existem diferenças entre essas substâncias, mas, em geral, elas exercem efeitos sobre o funcionamento dos neurônios. A membrana dos dendritos possui características bioquímicas que reagem a essas substâncias de duas possíveis formas. Algumas substâncias excitam a membrana, fazendo com que disparos elétricos ocorram, ou aumentando a frequência de disparos elétricos que já estão ocorrendo. Outras substâncias inibem a membrana, reduzindo a frequência de disparos elétricos. Perceba, então, que informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. Quando o neurônio dispara, esse impulso elétrico percorre o axônio, ou seja, o tronco dessa árvore. Alguns neurônios têm axônios revestidos por uma camada, chamada bainha de mielina. Essa é uma camada de gorduras. Cerca de 80% da bainha de mielina é composta por gorduras. E um importante componente de gorduras são os ácidos graxos ômega 3. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde hoje em dia recomendam o consumo regular de alimentos que são ricos em ácidos graxos ômega 3, como, por exemplo, os peixes ou então certos tipos de grãos. A mielina serve como uma espécie de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como uma borracha que reveste o cabo do seu carregador de celular. E é por isso que quando você encosta no cabo, você não leva um choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, ou seja, a degeneração dessa camada de gordura que reveste os acções de alguns neurônios no nosso cérebro. Um exemplo disso é a esclerose múltipla. A gordura animal, in natura, costuma ter uma cor branca, esbranquiçada. É só você lembrar, por exemplo, da carne do salmão. A carne do salmão tem aquela cor rosada com faixas brancas. Cada uma daquelas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por neurônios que possuem bainha de mielina, enquanto a massa cinzenta é composta por neurônios naturalmente não mielinizados, ou seja, que não possuem esse revestimento de gordura. O impulso elétrico, então, percorre o axônio, o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, que nós chamamos de botões terminais. Nos botões terminais, nós encontramos pequenas vesículas, onde são fabricadas substâncias químicas, como os neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega nessas vesículas, elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos que existem entre um neurônio e o outro. Esses espaços microscópicos entre um neurônio e o outro são chamados de sinapses, ou então, fendas sinápticas. Neste exato momento, está acontecendo no seu cérebro uma verdadeira hora extra de reações químicas que produzem impulsos elétricos. Milhões de disparos a cada segunda. E são esses disparos, em frequências, circuitos, em combinações diferentes, que produzem aquilo que nós chamamos de reabilidade. Então, aqui é um desenho, né, do que ele acabou de falar dos neurônios. Em lúdia, ele fala, né, que os indícios captam informações de outras células e elas conduzem até o corpo celular. E o neurônio envia esses impulsos a outras células. Então, eu preciso dizer bem, né, que deu pra ver quem está falando, é significativo, parece uma árvore, né, que é onde tem, que são os indivíduos, aí o corpo celular, o axônio, o timelina, que é esse regimento de gordura, e isso tem o que é o terminal axônico, né, mostra o começo de um neurônio e o final de outro, que faz a sinapse, quando esses neurotransmissores ou os impulsos elétricos vão fazendo as conexões. Então, a propagação do impulso nervoso, por esse desenho, vai seguindo esse esquema de um para o outro até chegar aonde precisa é a informação que o cérebro mandou, ou o contrário, né, do corpo para o cérebro entender. Aqui acho que tem mais um videozinho. Tem mais pra gente ver como é que funciona o movimento mesmo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E ele vai mostrando esse vídeo com essa luz brilhando, é a informação. E aí os meus cantores, o que você vai me enxergar, movimenta, como é captado de um do outro, como é que você não tem, como é que você vai me enxergar. O que você vai me enxergar? 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 Então, falando da sinapse, ele traz essa frase, as sinapses têm uma importância fundamental na aprendizagem, que eu entendo que é um pouco do que a gente espera aprender mais. Daí ele coloca que com a Gardner as pessoas possuem interesses e habilidades diferentes e por isso, eles não aprendem da mesma maneira. A repetição de uma atividade, a retomada de um conceito sempre do mesmo modo ou práticas repetidas. do professor ativam sendo as mesmas conexões sinápticas em nosso cérebro, o que não favorece a sensação vista da memória, não cria novos engramas, que está aqui embaixo no goleiro que ele quer, comprometendo assim a assimilação do conteúdo pelo aluno. O que são engramas? Engramas são impressões deixadas nos centros nervosos pelos acontecimentos desenvolvidos diferenciados, ativa ou passivamente pelo indivíduo. Então, conhecimentos adquiridos, convicções, cenas assistidas, traumas, hábitos, condicionamentos, etc. Tudo isso corresponde a uma fixação de uma lembrança. Então, os engramas são passíveis de evocação, de recordação espontânea no sono ou na vigília, ou ainda de associação com eventos atuais, podendo levar o indivíduo a um comportamento automático, reflexo ou voluntário. Então, o que eu entendi aqui? Agora eu quero que vocês falem comigo, então eu entendo certo o que vocês entenderam dessa parte que está falando na Annalise. Eu entendi que quando ele fala das práticas repetitivas do professor, como um descultador, ele abre uma possibilidade, uma lancerinha, assim, para a gente, para quem já é professor, crescendo, mas para quem apenas trabalha auxiliando a educação, a conseguir orientar esses professores a experimentarem formas novas de ensinar. Então, não usar só um tipo de material, não a lousa ou só falando, mas usar várias formas. A vivência, as experiências, o modo de assimilar mais prático, às vezes auditivo, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais táteis. Então, várias maneiras de ensinar o mesmo conteúdo favorecem não só a aprendizagem, mas também estabelecer no nosso cérebro conexões mágicas. Boa tarde, está te ouvindo? Mais para frente, ele vai explicar um pouquinho, mas até onde ele entende, o nosso cérebro ele tem algumas conexões, né? E aí, conforme a gente vai aprendendo o conteúdo novo, ele vai criando novos ramos e juntando com esses três itens. Então, a aprendizagem é isso, a gente aprende. Por exemplo, a professora vai fazer 70% daquele conteúdo, ela faz o mesmo conteúdo de uma forma atrás, vai experimentar, mexer o material, ele cria novas conexões, porque é o mesmo conteúdo, mas é uma nova maneira de aprender. E aí, ele vai ligando e o cérebro vai criando uma conexão maior, mais ramos, e isso vai fazendo o nosso cérebro sendo mais complexo, né? Isso que eles chamam de complexo, o nosso sistema nervoso. Vai criando uma ramificação cada vez maior, como mostra essa imagem aqui. E isso vai criando emgramas, que são marcas, né? No nosso cérebro que representam pontos de memória. Então, se a gente tem, de repente a gente sente um cheiro, acho que todo mundo vai sofrer, a gente sente um cheiro, a gente imediatamente fala, nossa, esse cheiro me lembra? E vai lá, aquela memória que a gente não sabe nem o que é, a gente não sabe nem o que é, alguma coisa da infância. Então, é emgrama. Então, a gente percebeu, a gente gravou isso em nossas memórias, e aí a gente resgata de quanto vem a forma alguma coisa que simboliza, ou mesmo que esteja, né, sabe, o cheiro é o mesmo cheiro. Então, são memórias que a gente vai criando, sai do que é, fica lá, né? Porque vai passando, vai ter uma nova conexão, mas ela sai. E aí, pessoal? Vocês entendem? Você falou de uma... de algo muito crucial mesmo, né? Até quando você foi se apresentar, você falou, eu sou muito visual, né? Então, de verdade, nós temos um sistema nervoso, a gente tem padrões no sistema nervoso, mas existem coisas que nos diferenciam, né? Ou seja, o nosso processamento, ele não é idêntico, né? De pessoa pra pessoa. Então, tem sim aquela pessoa que é mais visual e que ela tem uma... vai ter uma facilidade maior de aprender por via visual, né? E aí você falou das outras vias, né? De repente, você sente o cheiro que te remete a uma memória, você leu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, você viu alguma coisa. Então, são entradas que permitem que a gente vá consolidando a aprendizagem. E aí você citou o ambiente de sala de aula, que realmente precisa ser um ambiente de diversidade, né? E isso é muito interessante, porque nós, eu digo agora como professora, né? A gente aprende de um jeito, eu acredito que... Eu não sei, porque depende muito da nossa idade também, mas provavelmente a maioria de nós teve uma educação um pouquinho mais tradicional. Hoje em dia a gente fala de uma demanda diferente dentro de sala de aula, porque a geração é uma geração muito diferente da nossa, né? E então, há uma necessidade de a gente também ampliar, diversificar as formas de ensinar, ainda que o currículo, ele seja muito parecido com o currículo da nossa geração. Não tem tanta diferença, assim. Mas é preciso ter essa diversidade para que a gente leve em conta as habilidades de cada um, né? A capacidade que cada um tem de acordo com esses inputs, com essa entrada de conhecimento. Outra coisa muito interessante, que quando você estava falando, eu me lembrei aqui, é a questão do próprio ambiente, né? É muito interessante a gente lidar com a aprendizagem, pensando que a aprendizagem não só é algo que é produzido pelo funcionamento interno, mas lembrar que a aprendizagem também é produzida por um ambiente. E esse ambiente, ele tem que ter todo o aparato para provocar e para aproveitar a plasticidade neuronal, né? Então, a criança, os primeiros mil dias, a gente lê isso em outras literaturas, eu não sei se o livro vai aguardar daqui para frente, já não me recordo, mas os primeiros mil dias são um período de muita relevância, né? Então, é um período que a criança precisa ser estimulada para que essas sinapses sejam feitas que vão produzir uma aprendizagem, uma capacidade de aprender ao longo de toda a vida. Então, é um período que não pode ser perdido, né? Isso vale tanto para a gente que dá aula, que trabalha em sala de aula, e tanto para a gente que trabalha em consultório, fazendo intervenção, né? Pensando também que é preciso, mesmo que você receba uma criança no consultório, que já tem seis, que já tem sete ou mais, é necessário abordar os primeiros mil dias na anamnese para você entender como foi o passado dessa criança, inclusive na gestação, né? Para a gente poder também entender o sentido de possíveis alterações acontecerem. Sim, é mesmo. Na psicologia, a gente também aborda, porque é algo crucial, né? Não pode mudar muita coisa no desenvolvimento da criança. Alguém mais? Eu acho que essa, como você falou, essa passagem não é em drama, é mexe muito à memória, né? Porque, no caso, você usa a memória, a aprendizagem, tem que fazer a transformação da memória de trabalho e da memória de longo prazo, né? Aprendizagem nada mais é do que isso. E em relação à parte também que eu falava, a respeito de um trabalho, a abordagem de uma sala de aula, para poder você alcançar todas as sinapses, né? Porque o cérebro, ele tem vários desenvolvimentos, né? Que a gente pode dizer assim. Então, como dizem que o cérebro tem um lado mais analógico, né? A grosso modo falando, o outro mais digital, né? Mas que, na verdade, não tem um lado específico, né? Os neurocientistas têm discutido muito isso agora. Ele tem uma vertente maior, de um lado, que seja mais voltado para a linguagem, né? Para a distração, e o outro mais racional. Então, quando você pega a sua aula, você continua a sua aula, quando você consiga fazer, ela falada, visual, né? Se na espécie, você pode alcançar todas essas áreas. E, em relação ao curso, a gente abrange toda essa parte de visual, sinestésica e auditiva, que assim você consegue alcançar todos eles. A gente, óbvio, tem um pouco tempo, né? No meu trabalho, de saber, assim que eles entram, qual é a predominância sensorial deles. Mas, como o professor, ele consegue abranger tudo isso na sua aula, é mais fácil você conseguir a atenção de todos os alunos, né? Porque tem aluno que consegue aprender melhor ouvindo, né? Como você falou que é mais de uso a outros, só olhando. Eu consigo, assim, eu estou fazendo pós, e a minha pós tem muito texto. Mas, à medida que eu vou lendo alguma coisa, eu vou lá no YouTube e pego, né? Uma animação que a gente estuda na Neuoseguridade de Mundo Sérgio. Então, a gente precisa disso, precisa ver, né? E o professor também precisa fazer, lançar um vídeo para poder alcançar aquele aluno. Porque, às vezes, você está falando alguma coisa, e o seu aluno está pensando em outra coisa que aconteceu na casa dele. Então, quando você lança a mão de uma abordagem mais visual, aquilo já consegue prender mais a atenção dele. E a aprendizagem sem atenção, né? Ela não vai ser eficaz. Legal. Mais alguém quer falar? Eu. Eu segui. Marisa. Marisa. Ana, eu sou... Na graduação em Teologia, eu descobri que estou justamente estudando aí a... na solidariedade, né? Eu sou grata, eu tenho a mente imperativa. E aí, eu tinha uma certa dificuldade com algumas coisas, ficar quieta na sala e... Na escola, durante o tempo todo, eu não ficava quieta, eu sentava arriscando alguma coisa. Quando eu ia ler um texto, era escrevendo do lado, nas partes brancas da portila, e eu não entendi. Até que, tipo, uma hora desse estudo, eu entendi. Aí, fui olhando e tal, aí, eu tive a aula. O professor, o nosso psicólogo, ele fez uma avaliação em mim, e a gente acabou descobrindo que eu tenho essa tendência a ter a hiperatividade. E daí, eu tive essa... essa vontade, né? De fazer a voz, nessa questão de entender a... o conhecimento, o funcionamento mesmo, da nossa mente, porque, assim, o meu irmão, eu vou ter muita vontade de assunto, porque o meu irmão, ele sofreu, quando ele era um bebê, sofreu herpes, zoster, né? E aí, essa herpes danificou 70% do cérebro, né? Dele, assim, do sistema nervoso. Ele perdeu o movimento da mão, do braço direito, da perna direita, da dificuldade na fala, de audição, tudo. E aí, ele, sabe, quando ele estava com seis, sete anos, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E aí, com 13 anos, ele conseguia desenhar, ele aprendeu a desenhar com a habilidade de precisa ver. Mas, tudo de forma bem... bem grosseira mesmo, bem lústica. Porque a gente morava numa... não tinha um especialista para orientar, não tinha uma equipe multidisciplinar. e ele aprendeu. Eu fiquei curiosa, porque quando ele faleceu, eu ainda não tinha nem terminado o ensino médio. E a partir daí, eu decidi que eu ia estudar nessa área para eu entender e ajudar muita gente. mas, aí, como você disse que a gente, você é muito visual, eu também sou essa pessoa que eu aprendo muito vendo a figura, vendo a imagem, nos vídeos. Eu leio, como eu tenho uma mente espiritual e eu leio, eu tenho que estudar de concentrar. Mas, aí, se eu ver um vídeo, uma animação, e essa ideia de mudar a forma de ensinar, eu achei muito interessante, porque eu estou alfabetizando, inclusive, eu estou atendendo um rapaz, que ele está com 38 anos, e ele não tinha ainda... ele passou cinco anos indo para a escola e não aprendia nem a catirinha do ABC. Sabe aquela catirinha antiga do ABC? Ele não conseguia aprender. E, toda vez do ano passado, quando eu comecei em março do ano passado, e ele aprendeu a reconhecer o alfabeto, ele já consegue escrever texto, eu ditando. Só que, aí, por conta dessa mudança de material, de recurso, é da voz mesmo. Aí, eu fui avaliando ele, vendo como que ele conseguia aprender cada vez que eu ia ministrar a aula para ele, ele, assim, eu via que ele tinha uma evolução, e eu percebi também que ele esquece as coisas. Então, eu fui trazendo essa lógica para o ensino, e teve bons resultados, e, realmente, é uma lógica que funciona mesmo, que dá certo. E, aí, é interessante a gente estar considerando essa ideia da forma como a gente, como é que o cérebro vai aprender, como é que ele vai desenvolver, como que vai captar, né, o que está sendo passado. E eu ainda, eu, com a minha mente criativa, ainda tenho uma outra questão, que além de ser a questão de eu ter que ver as imagens, referindo a, determinado que isso, eu ainda, se tiver outro material, se eu tiver que pegar, né, montar alguma coisa, coisas, jogos, então, eu me, eu parto de mim, para quando eu ensinar os meninos, até as crianças, eu também utilizo essa lógica aí, que tem dado muito certo. E, aí, na escola, eu, a menina falou aí que o professor precisa estar fazendo essa análise, para que o aluno possa estar aprendendo na criativa. Na escola, o século, os professores têm muita dificuldade com muitos alunos por conta de não considerar essa diferença de, porque nós temos as valências cerebrais, a gente tem aí, acho que são até 20 valências que o cérebro tem, que o cérebro dispõe. A gente sabe que o neurônio, ele tem uma capacidade de aprendizagem muito grande, já tem uma pesquisa que um neurônio sozinho, de um cérebro humano, vai guardar toda a informação que existe na biblioteca de Nova York. E a gente fica repetindo mesmo o recurso na sala de aula, sabendo que tem milhões de neurônios que podem arrasenar mil ou uma informação, aí a gente usa o mesmo recurso também, aí fica tão sensativo, eu mesmo cansado, porque eu tinha hora que eu cansava na sala de aula, saia da sala, então, é muito interessante, e eu estou aprendendo, porque a gente faz graduação, a gente aprende uma dívida, quando fazemos uma pós, a gente aprende dois pontos, vamos fazer outra pós, eu estou aprendendo, e eu estou achando muito bom a participar desse grupo, tem me ajudado muito, eu tenho acompanhado algumas falas, algumas dicas, do passado, eu tenho passei a aula, aprendi o mundo, e aí, eu até esqueci de agradecer, por vocês terem aceitado o meu grupo, e estou admirando essa organização, dessa aula, eu acho que você devia abrir um salto de aula, para a gente estar tirando dois pontos, eu estou perfeito, viu, eu gosto muito muito, não, eu não sou dele, porque será que eu não, parabéns pela organização, muito obrigada mesmo, por cuidar, por o caminho inteiro, de se organizar, e trazer para nós esse apanhado, bem resumido, muito bom mesmo, os vídeos são muito, vocês ficam direitinho, muito bom, maravilhoso mesmo, eu estou falando de palavras, muito obrigada, eu entendo que, tanto a prática da clínica, quanto a educação, em si, ela demanda de uma criatividade muito grande, da gente, a educação, ela passou por muito tempo, por muitas transformações, e a gente ainda está passando, apesar de toda a desvalorização, toda a precarização que a gente ainda passa na educação, as dificuldades, e o mais que a gente sabe aqui no Brasil, mas eu entendo que as neurociências, elas têm contribuído muito, mas a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue mais nas escolas, porque é muito difícil, o espaço de sala de aula, quando a gente, a gente fala, nas possibilidades, às vezes, dentro de uma sala de aula, com 40 alunos, os professores também são resultados, e não sabem mais aonde tirar o recurso, então, é difícil, recurso tem muito, às vezes, a gente não sabe aonde buscar, aonde encontrar novas formas, outras possibilidades mesmo, de fazer os alunos aprenderem, aí a gente vai culpabilizando um, culpabilizando o outro, e a gente acaba não saindo do lugar, e é difícil mesmo, eu entendo que é por isso que a gente está sempre somando, é importante sempre ter outros profissionais, eu gosto muito do trabalho multi, por conta de cada um oferecer o seu conhecimento, uma partezinha do seu conhecimento, e isso a gente ir construindo, não só novos saberes, mas novas práticas, novas possibilidades, eu acho que isso é muito rico, eu vou continuar, mas se vocês quiserem, podem me interromper, deixar para a gente, e não tem isso aqui, não se esquece, pode continuar, estou gostando dessa aula, muito bom, eu estou acompanhando, me atendo, porque eu estou gostando demais, muito bom, pode continuar, está indo bem, Aqui são dois dígitos, mas só são a imagem, só vou ler o que o livro mesmo fala, né? Ele fala que um neurônio, ele pode saber de ser sinapses com centenas de outros neurônios ao mesmo tempo em que recebe informações vindas de outras centenas de células. Então é um, né, como a Marilson falou agora, o quanto esse único, essa única célula do nosso corpo consegue fazer. Ela recebe, ela estabelece sinapses com centenas de outros neurônios ao mesmo tempo, ela recebe informações de outras centenas. E a bainha de merina, ela é formada por células auxiliares que se enrolam ao longo do oxfônio, tornando a transmissão de informação mais eficiente, com o língua até 100 vezes mais rápido, mais rápido que fibras não mielínicas. Isso tudo foi os autores do livro que trouxeram as informações. Esse videozinho que está aqui, eu acho que ele está aí. O que é que ele está aí, eu acho que ele está aí. Esses dois vídeos, eles só mostram, né, esse primeiro mostra o quão rápido, passa o impulso pelo neurônio que tem a bainha de merina e o outro, o quanto ele demora, tá vendo? O outro já passou umas duas vezes a bainha de merina, o que tem a bainha de merina, o impulso elétrico já passou umas duas vezes, enquanto o que não tem a bainha de merina ainda está lá no comecinho. Então, aqui, essa imagem feia desse cérebro sendo rateado, que dá até uma certa aflição, mas foi uma imagem que eu encontrei, que eu percebi que dá para visualizar bem o que o grupo... Eles colocam, né, que quando a gente secciona um cérebro, a gente consegue observar a parte branca, que é formada pelas fibras mielinizadas e tem esse aspecto, porque a bainha de merina é composta principalmente pelo tecido gorduroso, né, e com alguns pequenos asos sanguíneos também. E a parte cinzenta, com o predomínio, que é a parte onde tem só o corpo do neurônio. Então, o primeiro vídeo que eu coloquei, ele falava um pouquinho disso, né, é que o livro trouxe um pouco mais para frente, então eu coloquei essa imagem para a gente lembrar que a parte branca é onde fica concentrado a bainha de merina. Eu já vi algumas imagens, é que eu não consegui colocar aqui, eu vi imagens diferentes de cérebros, assim, onde dá para a gente perceber que tem cérebros que têm bainha, né, a parte branca muito maior, outros cérebros que têm a parte cinzenta maior. Então, tem até uma parte no finalzinho do livro que ele fala, né, que nenhum cérebro é igual. Então, a parte externa do cérebro, que é a parte cinzenta, é conhecida como o córtex cerebral. Aí tem mais um vídeozinho, eu fiz vários vídeozinhos para a gente ir visualizando aqui. E aí Cada órgão, cada órgão possui um tipo de célula sensorial, que quando estimulada, gera impulsos nervosos que são levados à sua respectiva área do córtex cerebral. Por sua vez, interpreta tais estímulos e os identifica como sendo de dor, aroma, fome e tantos outros. Então, o córtex cerebral, ele contém bilhões de neurônios organizados em circuitos complexos e que se encarregam de funções como a linguagem, a memória, o planejamento de ação, o raciocínio crítico e outras coisas mais, né? Opa, peraí, deixa eu parar aqui que começou de novo. O axônio, ele se desdobra até alcançar a parte que precisa ser estimulado. E isso pode causar algumas transformações na mensagem que primordialmente ia ser transmitida. Então, é um pouco daquilo que o pessoal da linguística fala, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente fala, porque a mensagem que eu estou falando nem sempre chega até o outro, aliás, quase nunca chega até o outro, da mesma maneira como eu falei. Porque ele passa por um milhão de fatores no caminho aí, né? Não só pelo histórico de cada pessoa, como passa, né? A gente entende agora por toda essa complexidade do cérebro e que cada cérebro é diferente, porque cada história e cada pessoa é diferente. Então, às vezes, pensando nisso, isso é uma ideia minha, tá? Depois vocês podem falar o que vocês acham, mas eu entendo que, como o axônio aqui fala, né? Que ele se desdobra, ou seja, ele precisa ser mais... Vamos dizer que a mensagem precisa chegar até o pé. É como se ele precisasse ficar mais comprido, como se fosse chegar até o pé. Não, ele não chega lá, mas é como se fosse isso, assim, para poder realmente enviar a mensagem, né? Para a mensagem chegar até o destino dele. Mas eu entendo que a pessoa que ela é, ela consegue estabelecer maior número de conexões, que tem uma aprendizagem melhor, porque passou por diversos tipos de estímulo, ela consegue fazer essa mensagem chegar de uma maneira mais rápida e mais eficiente, sem tanta perda de energia, né? cerebral, assim, que ela consegue fazer essa mensagem também, chegar sem tantas... Não chega tão distorcida até o destino dela. Então, a gente percebe, o livro fala, né? Que a gente tem três áreas corticais principais no cérebro, que aí está dividido pelas cores, né? As áreas de projeções primárias, que são essas que estão em rosa, as áreas de projeção secundárias, que estão em amarelinho, e as terciárias, que estão em azul. E aí, ele vai explicando, né? Que na primária, se a pessoa sofre uma lesão, se dentro dessa áreazinha cordeirosa, alguém sofre uma lesão nessa parte do cérebro, ela perde completamente a capacidade sensorial que é ligada a essa parte. Vamos dizer que, de repente, essa parte em cordeirosa está fazendo a ligação com a visão, e ela sofre uma lesão ali, ela perde totalmente a capacidade de enxergar, porque é uma projeção primária. Nas áreas que são secundárias, elas estão ligadas à decodificação. Então, elas vão se desenvolvendo à medida que a gente vai interagindo com o mundo exterior. Então, se uma pessoa sofre lesão em alguma... ...dela área que é lesionada, mas não necessariamente ela perde total a capacidade de enxergar aquela área. Então, ela pode, por exemplo, perder o movimento de um membro, mas não totalmente ficar paralisado. Enfim, dependendo da área, ela perde a capacidade de decodificar aquilo. A decodificação significa aquilo que você... A mensagem não chega de acordo com a... Como ela deveria chegar. Ela pode chegar com atraso, ela pode chegar de uma forma incorreta, e isso atrapalha e danifica o recebimento do outro lado. Então, o movimento que ela vai ter que executar vai ser prejudicado também. A área terciária, ela já é mais complexa. Então, alguns estudos, eles indicam que ela só se desenvolve completamente a quase seta década de vida. Então, só a partir dos 20 anos é que a gente tem essa área terciária completamente desenvolvida, né? Que são as áreas que conectam os lobos. Elas são responsáveis por ações mais complexas do nosso sistema nervoso. Eu acredito que tenha a relação mais com a fala, com a letra escrita. Eu não consegui encontrar. Então, se alguém tiver, alguém souber e quiser falar isso também, pode abrir o microfone e ir falando comigo aqui. Mas eu entendi que essas áreas elas são muito mais complexas no nosso sistema nervoso. Se alguém abrir, alguém quer falar. Lília. Oi. É a Ana. Eu vou tentar achar esse artigo da USP para se eu conseguir achar, eu posso falar para a gente. Como é um artigo acadêmico, a gente pode fazer uma postagem lá no nosso grupo, tá? Sobre a atenção. No momento dessas áreas, eu também fiquei nessa dúvida, gente. Que áreas seriam erros? E nesse artigo, eu havia lido que a atenção é uma área que pode ser, que está em constante modificação até a segunda década de vida. Então, pode ser uma dessas, pode ser, eu estou aqui também, a gente joga para a direcção, que pode ser também na área dessa posição terciária. Até porque também a atenção, ela faz parte desse sistema cognitivo superior, né? As habilidades superiores. Então, pode ser péssimo. Aí, eu jogo cinco vezes depois. Vou ter o teste para a gente poder estimar a frete. Legal. Ah, é legal, Ana. Muito obrigada. Você logo já cortou um pedacinho no final, mas eu entendi que vai colocar lá na... Para a gente poder ler também. Bom, vamos lá. Aqui fala um pouquinho, né? Nesse vídeo, explica um pouquinho do setor. Fala um pouquinho do que você falou da atenta também. Lembra que em outro vídeo, nós falamos que o cérebro é composto por cerca de... 36 bilhões de neurônios? Mas existe ainda mais complexidade desse órgão dentro da nossa cabeça, porque cada um desses 86 bilhões de neurônios podem formar até 10 mil conexões com os irmãozinhos dele. Se considerarmos que pode existir transmissão de informações em cada uma dessas conexões, pensa só no número gigantesco de combinações de estados do cérebro que podem ocorrer em um determinado momento. Algumas partes do nosso cérebro são especializadas em certas coisas, embora na prática o funcionamento do cérebro seja como uma orquestra que trabalha de modo integrado. Podemos pensar no cérebro como o prédio de uma grande empresa. A empresa se divide em vários setores especializados, mas o bom funcionamento da empresa depende de uma sincronização e harmonia entre todos os setores. Uma diferença é que, no caso do cérebro, um mesmo setor pode ser responsável por várias funções ou executar certas atividades em colaboração com outras partes do cérebro. Olhando para o córtex cerebral, podemos dividir-lo em quatro principais partes ou lobos. O ocipital, o parietal, o temporal e o frontal. A principal função da região ocipital é processar as informações visuais. Essa área possui cerca de 30 sub-regiões que são ainda mais especializadas em algum aspecto da experiência visual, como no processamento de cores ou formas. Você errou se achou que o lobo temporal é o que nos dá a noção de tempo ou é uma espécie de relógio biológico. Na verdade, é nessa área que muitas coisas complicadas acontecem. Nossa memória e percepção estão intimamente ligadas a essa área. Entre as suas funções, o lobo temporal permite que você reconheça objetos, lembre-se de como você se sente em relação a esses objetos e compreenda a linguagem. Algumas áreas importantes se situam nesse lobo. A amígdala, por exemplo, é uma estrutura fortemente ligada com as nossas emoções. E o hipocampo é muito importante para formarmos novas memórias. também tem a área de vernique, uma área das poucas que podemos dizer ser especialmente humana. Ela diferencia bastante o cérebro humano do cérebro de outros animais porque se desenvolveu drasticamente no nosso cérebro e está relacionada especialmente à compreensão da linguagem. Já o lobo paletal está mais envolvido nessa capacidade de pensamento abstrato e no processamento de informações advindas de várias fontes, como os músculos, o tato, a visão e a audição. Ao juntar essas informações, essa região nos permite ter uma noção geral do nosso corpo e do mundo à sua volta. Damos a certas partes desse lobo pode ter consequências muito peculiares. Por exemplo, um dano cerebral pode levar uma pessoa a perder a consciência de uns lados do seu corpo ou a ter certeza de que um dos seus braços não pertence a ela, mas sim a outra pessoa. Como uma área diretamente ligada à nossa voção, vamos fazer um preço fora do seu corpo. Por último, o quarto lobo que é chamado de frontal nos permite realizar ações motoras simples, planejar objetivos, manter informações acessíveis na nossa mente, algo que chamamos de memória de trabalho e muitas outras coisas que só estamos começando a entender ainda. O córtex pré-frontal, uma região pequena que fica no lobo frontal, é ainda mais misteriosa. Isso porque ela parece estar envolvida com coisas muito importantes para nós, mas ninguém sabe muito bem como. Muito do que chamamos de personalidade, valores morais, empatia e bom senso podem ser extremamente afetados caso essa região seja lesionada. Existe muito mais esse passo do cérebro, mas para um segundo passeio já conseguimos falar de muita coisa. Aproveite que o seu cérebro está ruim por hora depois de ver esse vídeo e a... então ele vem trazendo depois que a maior parte do nosso sistema nervoso ele é construído em linhas gerais ainda no período período embrionário e fetal, que foi uma das coisas que acho que a Ana falou, né? E que realmente é muito importante porque quando a gente vai fazer na psicologia Ananés, às vezes tem coisas que acontecem na vida da criança que são relacionadas ao período que ela estava dentro da criança e a mãe dela. O bebê ainda se formando, principalmente porque os primeiros meses, eles são extremamente importantes para a formação do sistema nervoso e de todo o corpinho do bebê. Então é importante a gente saber quando a gente faz. Eu não sei quem tem espaço, né? Mas eu acredito que todo mundo trabalhe com anamnese e eu acho que é bastante importante, seria muito importante para as escolas adotarem a anamnese como um dos dados na matrícula mesmo. Eu sei que não daria para os diretores de cada um fazer isso, mas de repente os professores fazerem com as crianças, com os pais das crianças na primeira reunião do ano que tem algo bastante importante para o conhecimento de cada aluno. De repente algum aluno tem alguma dificuldade e o professor não entende, não compreende, né? E acho que de repente alguma coisa do próprio aluno, assim, né? Do desenvolvimento, o que ele tem preguiça, enfim, qualquer coisa assim. E às vezes é algo que veio lá atrás e que a anamnese poderia auxiliar nessa análise. Acho que alguém abriu o microfone e quer falar? Oi, Dani. Aqui no município do Rio de Janeiro a gente faz entrevista, porém, essa entrevista só vê com os alunos que têm deficiência. Então, como eu só tenho alunos que têm deficiência, né? Porque eu trabalho com o curso, a gente faz o que muita gente, muita professora devem dizer que é o PEI. Só que esse PEI, hoje em dia, quem está fazendo são só os professores de educação especial. Aí, o que acontece? Quando eu vou fazer orientação dos professores desses alunos, que no caso são alunos de classe 1, e eles ficam comigo no centro da turma para eu poder fazer as adaptações, né? Da utilização de outros recursos para poder auxiliar esse aluno a ter mais autonomia na sala de aula. Aí, sou eu quem passa para esse professor todas essas demandas que você está falando. E, na verdade, o professor deveria estar fazendo, porque naquela conversa, porque uma coisa é eu passar o que a mãe falou para mim, né? Que eu anotei. Outra coisa é o professor naquele tete a tete, aquele olho no olho, aquela conversa informal mesmo, saber o que está, o que foi que aconteceu com esse aluno, como a Ana falou, desde antes do nascimento, né? Como foi o desenvolvimento na gravidez, que, às vezes, você descobre alguma coisa, principalmente a gente que está fazendo neurociência, neurociência, né? Qualquer dessa área que hoje em dia está ajudando muito o cérebro, a gente já vai conseguir entender o que aconteceu com aquela criança e vai te dar até uma morte, né? Porque aí você vai saber o que aconteceu, qual foi o trauma que isso gerou, por que esse menino não está aprendendo, né? Porque essa criança tem dificuldade de aprendizagem que vai levando para o fracasso escolar. Mas, assim, eu defendo, e agora, com esse desenvolvimento todo da educação especial, que todos os professores façam essa anamnésia, né? Porque no caso da educação, a gente faz entrevista, né? A anamnésia fica mais do lado da saúde. Mas eu acho super importante, porque ali a gente descobre coisas que você jamais poderia imaginar como a colega falou do irmão dela que teve o herpes como bebê, eu não poderia imaginar que isso pudesse causar cepalas, como ela falou. Não imaginei isso. Às vezes, um tombo que uma criança é burguesso, às vezes, o fato dele ter sido prematuro, né? Olha só quanta coisa que você vai descobrindo você nessa conversa, nessa anamnésia, ou entrevista, né? Qual que seja a nomenclatura desse aluno ou seu paciente, né? Eu acho de suma importância. Eu ia falar exatamente que a anamnésia é uma coisa bem parecida com a saúde, assim, né? A maior parte das pessoas que... Mas é algo importante que a... Eu entendo que não esteja na grade, provavelmente, não sei, eu não sei de pedagogia, acredito que não tenha muito isso na grade, né? Mas é importantíssimo. Quando eu falo, né, do saber multi é um pouco disso, assim, da gente tentar ir colocando, né? Porque eu sei que agora tem muitos psicólogos na escola, neuropsicólogos, psicopedagogos, né? Que as escolas, não só as particulares, mas as públicas têm, às vezes, concurso. E colocando isso mesmo, né? Para os professores, da importância disso, do porquê fazer essa entrevista, do quanto isso traz, né? Uma riqueza para auxiliar na aprendizagem mesmo, né? No desenvolvimento das aulas. Acho que a Ana quer falar, tá? É, é, pegar um pouco da Aline, que é muito interessante, né? Fazer esse tipo de anamnese dentro da escola, né? Eu acho que a gente é correto aí, porque o trabalho aqui no Rio de Janeiro também é muito importante. O UPEI, a gente só chegou a realizar. Mas não é a gente acerta, não é algo comum do professor, professor regente, o professor de saúde que está muito mais acostumado a ele, né? Outra coisa é que na anamnese, a gente começa a ter também uma ideia do quanto é importante abraçar a família, né? Nem a gente que é professor, a gente acaba tendo alguns erros na nossa prática por falta de conhecimento, que não é, eu não posso dizer que isso é culpa do professor ou culpa de determinado profissional, porque a gente percebe que a nossa formação não é voltar para isso, né? e deveria ser, já que a gente lidou com o ser aprendendo, né? Então, ficam muitas lacunas e a gente fica um pouco perdido também. E por causa da própria, a maioria de nós buscando esse conhecimento, vai ser que a visão, né? Que não é algo que a gente vê tão presente de uma outra discussão, uma outra discussão, porque realmente é muito amplo, né? Mas eu estou falando focada na condição. Pela amnésia, a gente percebe o quanto é importante a gente abraçar a família, progando, abrir espaço para a família poder falar e para a família poder, o quanto é importante as estimulações com o verde, tá? Para o filho, né? Essas que são simples do dia a dia, mas que vão promover desse apesado, né? Que vão consolidando as nápsis, essas conexões que a gente aqui está instalado. O que a gente tem visto hoje é uma permanência de crianças que vão trabalhar ou que estão muito ligados para... Na atenção, né? Vendo coisas que vão estimular toda... Essa sensibilidade boa, né? Mas ela é boa e ao mesmo tempo pode ser também um aproveitado com a minha atrofia em relação à aprendizagem. Então, às vezes, a gente perde um tempo excelente que se poderia estar estimulando e a criança estar ali gastando tempo com... Vamos dizer assim, vou lavar uma louça, vou deixar meu filho e eu vou tomar uma decisão, né? São questões que quando a gente abraça a família acaba trabalhando junto. Né? no sentido de promover essa área estimular e a aprendizagem das crianças. Sim, de fato, é muito importante isso que você falou. A gente, às vezes, parte do princípio, né? Que a família sabe que ela precisa estimular, a família sabe como fazer isso e não é bem assim. Quando eu falei de ser importante a gente compartilhando os saberes, foi pensando também no que você falou da questão da grade talvez não contemplar, né? Esses saberes e, sim, ficam muitas lacunas e que acaba aparecendo que é da área da responsabilidade da saúde e a responsabilidade do outro e, às vezes, é importante a gente saber para o nosso conhecimento, para a nossa prática mesmo. Então, ir inserindo isso é bem bacana. que é muito importante você quer falar mais linda? Sim. Em 2016, eu era coordenadora de uma escolinha particular e lá nossa como você falando aí da importância da anamnese aí eu lembrei dessa experiência e aí recebia criança a partir de seis meses e nós tivemos ela muito debilitada magrinha assim muito sem muito ânimo e aí eu lá trabalhando vou fazer uma análise dessa menina e aí foi chamei a mãe um dia lá e, assim, todo mundo meio assim sem querer entrar muito na conversa sem querer falar com a mãe então porque também para a gente fazer algumas perguntas para a mãe para a gente estar sabendo não é toda mãe que quer falar ou o pai tem vezes que a criança fica muito com a avó com outras pessoas da família e os pais às vezes nem sabem o que está acontecendo com a criança então o que acontece eu chamei a mãe fiz uma reunião com ela só eu e ela e fiz essas perguntas eu perguntei como que a criança nasceu como foi a gestação tudo perguntei tudo e chegou um ponto assim na primeira reunião ela falou pouco depois ela foi na segunda reunião ela foi falando mais e eu anotando e avaliando chegou um ponto que ela contou que a menina ficava com a mãe dela né no caso a avó e depois e ela não comia direito porque a gente percebeu que a menininha porque a criança com um ano e pouquinho né de seis meses ele já é mais exativo ele é agitado que é descobrindo o mundo e aí não fica sentadinho a criança não fica sentada muito tempo e essa criança ela ficava encolhidinha outra hora quando ela não era encolhida era chorando aí a gente eu fui fazer esse acompanhamento aí e aí a gente descobriu que a menina tinha anemia a menina tava quase com anemia aguda já e como você falou aí que às vezes quando se fala em anamnese a gente remetiu a saúde né mas é também uma questão de saúde essa criança a gente descobriu que ela tinha anemia ela tava com anemia bem bem avançada mesmo e a gente descobriu que essa criança era abusada pelo avô em casa né então quando você faz uma observação mais profunda tem hora que a gente descobre coisas que a gente nem imaginou que existia né que era possível acontecer e aí foi onde nós fomos fazer os trabalhos fomos fazer a alimentação dela a comida dela feita separada né porque teve que dar uma atenção maior à alimentação dela ela comia muito alimento sintético muito alimento industrializado acho que ela tinha oito meses e ela trazia muito alimento industrializado pra menina e aí foi priorizando a gente foi fazendo tivemos que fazer um trabalho por mais de mais de anos fazendo um trabalho nesse sentido conscientizar que ela precisa analisar observar a filha dela acompanhar a filha dela e e aí com o tempo ela foi entendendo esse processo chegou um ponto que ela saiu do trabalho e ficou um ponto de cuidar da menina mesmo foi fazer os procedimentos quando não tinha a gente a escola não dispunha de um psicólogo lá pra fazer atendimento aos pais aí nós tomamos a iniciativa de montar um grupo onde tinha uma psicóloga amiga nós fizemos uma parceria e ela vinha a cada 15 dias ela vinha fazer palestra com as mulheres com as mães das crianças orientar essas mães assim foi um trabalho no meio da anamnéssica a gente descobriu que tinha essa criança e despertou a ideia de observar as outras também e aí na outra outras crianças a gente descobriu uma delas o papai veio de ouvir você saiu parei de ouvir Mari News acho que seu áudio estava não sei se você continua falando mas está parado está bom se você quiser desligar e ligar de novo ou entrar e sair isso que ela está falando é muito legal a questão do trabalho contínuo que a gente precisa é um trabalho com todo mundo a família com a escola envolver a saúde é primordial não tem jeito a gente precisa às vezes parece um trabalho muito ah eu fiz ananese com todo mundo não deu nenhum problema ótimo mas às vezes é importante que acha acha algumas coisas que precisa que ajuda faz muita diferença no cuidado mesmo com aquela criança você quer falar a capacidade de formação de novas sinapses é muito grande o que é explicável pelo longo período de maturação que os bruxos até os anos da adolescência vai mais um videozinho falando agora sobre a plasticidade cerebral já ouviu falar em plasticidade cerebral bom plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se remodelar ao longo da vida em função das novas experiências pelas quais você passa quer saber como isso acontece? dê uma olhada sempre que uma nova aprendizagem acontece os neurônios do seu cérebro criam uma espécie de caminho ou rede neural que registra aquela aprendizagem não entendeu? é mais ou menos assim o seu cérebro está repleto de neurônios cerca de 86 bilhões os neurônios são as células nervosas elas captam informações processam essa informação e passam adiante para outros neurônios quando você está aprendendo alguns desses 86 bilhões de neurônios estão particularmente ativos ocupados em registrar no seu cérebro aquela nova aprendizagem e quanto mais você exercitar aquela aprendizagem mais fortes ficam as ligações entre os neurônios que a registraram como uma estrada pela qual você passa várias vezes e deixa marcas cada vez mais fortes por isso é mais difícil de esquecer coisas que fazemos com frequência pois as conexões entre os os neurônios específicos são mais fortes aprendizagens com conexões fortes são fáceis de lembrar já aprendizagens com conexões fracas são mais difíceis de recordar essas conexões entre os neurônios chamamos de sinapses é pelas sinapses que os neurônios se comunicam uns com os outros mas o que faz com que certas sinapses sejam mais fortes que outras? um dos fatores que fortalecem sinapses é a sua ativação repetida quanto mais se ativa uma sinapse mais ela se fortalece e uma das formas mais comuns de se ativar sinapses é pela prática ou seja quanto mais você coloca em prática um determinado conhecimento mais fortes se tornam as sinapses relacionadas a ele isso quer dizer que o cérebro se modifica fisicamente na medida em que as aprendizagens vão se consolidando os neurônios literalmente vão esculpindo as suas aprendizagens no seu cérebro se a prática fortalece certas napses isso quer dizer que aprendizagens que se realizam apenas uma ou duas vezes e não são mais praticadas não criam conexões fortes entre os neurônios logo esse conhecimento que não é reativado se apoia em conexões fracas conexões difíceis de se sustentar no cérebro conexões que podem simplesmente desaparecer e dar lugar a outras e isso faz parte da vida de fato essa reformulação de conexões é um processo tão dinâmico que se uma parte do seu cérebro for danificada em um acidente as outras partes vão tentar reorganizar para dar conta das funções que antes eram realizadas por aquela área que foi danificada nem sempre o cérebro consegue ter sucesso pleno nesse sentido mas há casos muito interessantes na literatura médica essa capacidade de aprendizagem e de remodelação constantes é o que chamamos de plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica e ela existe por toda a vida embora seja mais forte na infância e durante a adolescência e a juventude bom, a gente se vê no próximo vídeo mas você pode fortalecer suas sinapses consultando a bibliografia utilizada nesse vídeo ou interagir esse vídeo ele dá uma pontezinha para o capítulo 2 que ela vai falar mais eles vão falar especificamente mais sobre isso ainda nesse primeiro capítulo ela coloca sobre o que ela estava falando ali que o treino e a aprendizagem eles podem levar a criação de novas sinapses e a facilitação do fluxo de informação dentro de um circuito nervoso então é o caso de um pianista diariamente ele se torna mais exímio porque ele vai treinando constantemente promove alterações em seus circuitos motores cognitivos permitindo maior controle e expressão da sua exceção musical por outro lado o desuso ou uma doença podem fazer com que ligações sejam desfeitas empobrecendo a comunicação dos circuitos infantis então o que eu entendi aqui foi que a gente vai fazendo as conexões de acordo com a aprendizagem conforme a gente vai treinando e utilizando aquilo as conexões vão ficando cada vez mais fortes vão ficando mais rápidas de terem o acesso para aquela informação e com isso a gente vai tendo um aprimoramento dela então um pianista, né? como a gente falou, com o evento ele vai aprendendo e inicialmente ele está aprendendo muito devagar porque ele está começando aquele conhecimento então as sinapses e os neurônios que estão ali são bem primários conforme ele vai treinando e o conhecimento dele vai se ampliando as conexões vão se ampliando vão se fortalecendo vão se criando mais ramificações os quadros complexos, né? de interligações daquele conhecimento vão ficando maiores e vai ficando mais fácil de acessar a informação porque o ramo vai mais rápido as conexões são mais ágeis ali então o sinto vai sendo cada vez mais conflito e acontece também o oposto então quando você faz uso daquilo ela cria a rede mais conflito e se você não faz é como se eu entendi que ele vai para outro lugar os ramos vão sendo utilizados em outros conhecimentos e é aquele que sai de tudo valendo essa minha situação e você está perdendo a prática você não tem uma agilidade tão grande em acertar aquele conhecimento a aprendizagem então é a consequência de uma facilização da passagem da informação ao longo da finata e que no fim pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas é fruto de modificações químicas e estruturais do sistema nervoso de cada um que exige energia e tempo que se manifestar como será que o nosso cérebro aprende? vamos ver aqui na frente fica a nossa memória de trabalho onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos vamos ver isso mais de perto o ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro através dos cinco sentidos alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho e essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo e nesse momento a mágica acontece quando a gente raciocina as informações novas e as antigas começam a se conectar quando você repete o processo recebendo estímulos trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles as conexões se fortalecem com mais repetição as conexões vão ficando cada vez mais fortes até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas e aí elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo ou seja, ela é expressada a partir daí sua memória de trabalho está liberada para receber informações para processar novas mensagens e aí você gostou desse vídeo? então dá um joinha aí embaixo e compartilha com seus amigos então ele fala que nem eu tinha falado no começo não existem dois cérebros iguais pois os detalhes das conexões entre os neurônios são frutos da história pessoal de cada indivíduo isso eu achei fantástico essa parte ali de que não existem dois cérebros iguais é igual a história mesmo da pessoa, né? eu fui conseguindo perceber na construção do texto desse primeiro capítulo tudo que a gente entende como da psicologia mesmo, né? no nosso histórico e quando ele fala que não existem dois cérebros iguais porque não existem pessoas iguais duas pessoas iguais que não existem dois cérebros iguais que não tem sentido para mim que não tem sentido para mim que não tem sentido para mim Deixa eu só ver o que eu pulei aqui, um pouquinho, ah, eu só pulei o nome, desse vídeo já entrou para o segundo capítulo, porque o segundo capítulo ele fala do desenvolvimento do sistema nervoso e a neuroplasticidade, e aí foi quando a gente começou a fazer. O que eu tinha preparado era isso do resumo, um pouquinho do que eu entendi dos dois textos, o primeiro e o segundo capítulo, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, eu acho que é importante a gente pensar também como que a gente dá seguimento para esses estudos. Alguém quer comentar, sei lá o que achou, como eu falei no início, eu não sou neuroplasticidade da Gol, eu coloquei aqui o resumo do que eu entendi, para a gente ir discutindo junto, contando e aprendendo. Eu gosto muito de falar sobre memória de trabalho. Deixa eu só te ligar o outro. O que aprendizagem nada mais é do que você transformar a memória de trabalho em memória de longo prazo, né? Por isso que a gente estava discutindo antes do professor apresentar aquela matéria, falar de, apresentá-la de várias outras formas e voltar sempre ali. Porque se você fala uma vez e passa para uma outra etapa, aquilo que o aluno fez, né? Ele absorveu aquele aprendizado, aí depois ele vai fazer a prova, vai se sair bem. Mas se o professor não voltar naquilo, aquilo ficou só na memória de trabalho. E não houve aprendizado, né? Porque daqui a pouco ele vai esquecer. Isso acontece com a gente também. Por que que a gente não lembra do nosso número de telefone? Porque ele fica só armazenado na memória de trabalho. Porque você não usa. Você não fica dando o seu número de telefone. Quantas vezes a gente pergunta o número do seu telefone? A pessoa pega o celular e vai olhar para ver qual é o número para poder falar. E falam mesmo, ah, é porque eu não uso. Eu não ligo para mim mesmo, então eu não sei. Porque ele só ficou retido na memória de trabalho. E a gente lembra de aniversários de pessoas da família. Porque você está sempre recorrendo àquilo. Você está sempre comemorando todo ano, você está falando sobre aquilo. Então, ele já foi para a sua memória de longo prazo. Eu acho bastante interessante essa abordagem. A ideia de... Está ouvindo aí? Deixa eu só perguntar. Alguém tem esse livro? Já leu ele? Eu realmente só li os dois primeiros capítulos que a gente ia discutir hoje. Eu não sei se ele traz isso mais para frente. Eu acredito que deva trazer. A gente tinha convidado de discutir os dois primeiros para poder entender bem do princípio. Porque tinham pessoas que nunca... Como eu, né? Que nunca tinham visto dessa área. Mas eu acredito que ele deva trazer isso em algum capítulo, né? De repente, se a gente continuar nele... Porque eu acho bem interessante a gente ler o livro todo. Mesmo que a gente vá discutindo um pouco mais do que dois capítulos. Se tiver em algum momento essa parte, acho que se você... Você que tem um pouco mais de contato com isso, se você quiser expor, acho que seria bem legal, assim. Eu não sei. Eu não vi, né? Eu acredito que tenha, mas eu não tenho certeza. Eu não terminei também, não. O capítulo 4 fala sobre memória de trabalho. Está chegando. Talvez na próxima oportunidade a gente já consiga, porque os capítulos não são tão grandes, né? Legal. Eu vou tentar ler também aquele Avaliações Neuropsicológicas, que fala sobre memória de trabalho. Na verdade, é o volume 4. Pode falar, Maria Nilza. Desculpa. Tranquilo. É porque a hora que eu estava falando, minha conexão caiu aqui, mas eu só quero falar só, assim, eu estou achando interessante, porque você falou, né? Se alguém quisesse falar o que achou, eu achei muito interessante essa aula aí. Para mim, isso foi uma aula mesmo, porque aprendi muita coisa. Muitas dessas coisas. E a gente estuda na graduação. Porém, a gente fica na memória de trabalho, não é? A professora Aline e a professora Cristina, que gostam, trabalham muito com a memória de trabalho. Então, eu como cérebro, tenho um cérebro hiperativo mesmo, muita coisa fica na área de trabalho, na memória de trabalho. Eu tenho que estar lembrando, tenho que estar lendo, tenho que estar pegando material. E eu achei interessante essa fala aí da, acho que foi a professora Aline que falou, da questão de voltar naquilo que se estava fazendo, né? Para não se perder. E aí, dar continuidade aqui nesse grupo, nessa reunião. Eu acho interessante a gente dar continuidade a essa atividade de nos reunirmos e estarmos discutindo aí os outros capítulos do livro. Então, essa explanação que você fez aí com a exposição dos slides fez a gente entender bastante, muita coisa, né? Até não... Tirou, assim, dúvidas que a gente às vezes tinha, não fez. Eu mesma entendi, assim, para mim foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Eu aprendi muito mesmo. Cada dia a gente aprende mais, né? Quero agradecer mais uma vez a você, o Angelo aí que fez, organizou sobre essa parte aí do espaço para a gente estar estudando. E eu creio que é interessante a gente agendar um outro dia, estar fazendo novamente esse apanhado aí nos capítulos posteriores aí, né? Não sei se a gente, qual que nós vamos definir os três, o quatro, as outras partes de livro. Então, por exemplo, eu nunca tinha lido nada desse livro, eu não sabia desse livro aí. Alguém postou no grupo, eu achei muito interessante, muita, muita... É bem... É uma linguagem boa da gente entender, eu gostei muito mesmo. Parabéns, você, Lilian, viu? Pelo trabalho, muito bom. Obrigada, gente. Para a gente continuar esse livro, aí todo mundo tem um livro, porque a Amazon só disponibilizou os dois capítulos, né? Aí seria interessante que todos tivessem. O Fernando falou que parece que tem na nossa pasta, é isso? Sim, a gente tem o livro completo na nossa pasta. O link está no grupo do Facebook também, mas eu também vou encaminhar para vocês novamente. Agora, no mesmo tempo que estava rolando essa aula, eu também já estava fazendo os grupos do Telegram, estava fazendo o e-mail, agora a gente tem o e-mail também do grupo. Logo, eu vou ver se cria algum canal também do YouTube. E também já estou vendo outros mecanismos de, ao mesmo tempo que grava, talvez faça transmissão, se alguns desejarem, né? Porque, às vezes, a pessoa não pode entrar aqui na sala, mas... Por conta de determinados aparelhos que ela usa, mas pode acessar o YouTube, né? Daí, acessando o YouTube, a pessoa também consegue ver em outro momento, consegue comentar. E o bom do comentário é esse, que a gente pode responder depois também, né? Às vezes dúvidas interessantes. Mas, então, a nossa pasta também tem informação ainda, né? Tem esse livro lá. E eu acho que vai ficar ainda mais estruturado os nossos próximos encontros. Agora a gente consegue fazer enquetes também no Facebook. Agora eu acho que o grupo também deu aquela acalmada, porque o pessoal adora falar também de assuntos diversos, né? Que também são assuntos importantes, né? Mas algumas coisas relevantes a cursos, assim, acho que não é o sentido. Mas tem pessoas que trouxeram ali casos. Gente, o que que eu faço? Porque eu tô com um aluno tal. E aí vai lá pessoas e respondem. Eu acho isso super interessante, né? E eu queria só fazer um breve comentário sobre a atenção, né? Tem um psicólogo chamado Henrique Valon. Gosto muito dele. Ele vai dizer que o professor sempre deve ter atenção no interesse do aluno. Muitas vezes o aluno também quer levantar a mão, quer falar na sala de aula. E o professor não quer deixar esse aluno falar. Porque, às vezes, ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver. O professor pensa assim, muitas vezes, com aquilo que o professor tá passando, né? Conta uma história e acaba distraindo da turma. Eu já vi relatos disso e já vi isso em acompanhamento nas escolas, né? E aí aquele aluno que tava talvez interessado, que tava querendo tirar dúvidas, que tava querendo se apropriar desse conhecimento, não se apropria. E essa rotina do professor, né? A gente tem que dar conta. A gente tem uma BNCC também que quer empurrar conteúdos que talvez não são importantes, nem interessantes pra esse aluno, né? Porque a gente tem uma demanda de conteúdos pra dar dentro da sala de aula. E aí a gente quer passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo, e esse conteúdo não se acomoda nesse aluno, né? Eu acho interessante sempre ter o interesse do aluno como questão principal. Quando a gente abre mão de ouvir esse aluno, a gente também não dialoga muito. O professor sempre tá numa situação de, assim, ele é o gestor daquela turma, né? Mas a gente ainda olha o professor superior, ele tem toda ainda do conhecimento, que não dialoga com essa criança e que aprende com essa criança também. A gente também aprende. Mas eu acho muito interessante esse olhar, né? A gente tem que ter sempre o olhar pro interesse desses estudantes. Ah, e espero que o grupo, né? Hoje veio poucas pessoas, mas também... Eu fiquei sem telefone, né? Eu tive um telefone curtado. Fiquei um bom tempo sem entrar no grupo. Quando vi, acho que foi organizada a reunião, ainda abri. E espero que vá ficar ainda mais conciso, a data. A gente quer ir invadir mais pessoas. Tem outras plataformas também pra gente identificar. Temos professores, que são professores de neuropsicopedagogia. Temos três no grupo. E elas querem trabalhar com funções executivas. Deixar no meu privado a demonstração de querer ministrar um conteúdo também sobre funções executivas. Óbvio que daqui a pouco a gente esclarece melhor ali, cada grupo. Tem pessoas que querem vir mais pro lado da clínica. Estudar coisas mais da neuropsicopedagogia escolar. Mas o grupo vai... Tá começando a tomar uma forma, né? A gente ainda tá iniciando. Tá começando a engatirar. Eu pensei uma coisa que agora, Fernanda, das funções executivas seria excelente. Eu pensei uma coisa agora. De repente a gente poderia manter as discussões do grupo uma vez por mês. E, intercalando quinzenalmente, essas professoras apresentarem esses temas como uma aula mesmo. Aí, de repente, ficaria um tempo menor do que as discussões que são maiores. Ou, enfim, do tempo que elas precisarem. Mas, de repente, a gente poderia fazer isso. A gente pode, por exemplo, no primeiro... No primeiro quinze... Sei lá, né? Dentro dos quinze dias elas apresentarem a aula e, no final do mês, a gente trazer o texto. A discussão dos capítulos. Não sei. Daí a gente pode se revezar quem for fazer as discussões. Acho que seria muito legal se a Aline, que tem um domínio maior do capítulo 4, se ela puder apresentar o 3 e o 4. Eu pensei aqui numa data, porque como a gente em dezembro é natal, a gente não ia conseguir fazer muito longe, né? O último seria dia 19, um sábado antes do natal, né? Dia 19 de dezembro. Não sei o que vocês acham, se seria possível essa data, se seria possível você ali me trazer esses dois capítulos. E aí, Fernando, se você puder entrar em contato com essas professoras, ver se antes dessa data alguém não conseguiria apresentar como uma aula. Seria, acho que, muito legal se a gente puder ir fazendo nesse esquema, assim. O que vocês acham? Eu concordo. Acho que é legal se a gente precisa disso, né? Eu acho que é bem legal. Tá todo mundo voltado, né? Assim, por esse interesse de aprender e discutir, porque a gente só acha grupos que todo mundo posta material e não tem essa dinâmica, né? Que você vai aprendendo um com o outro. Acho que é a melhor forma também. É. Legal. Então, pode ser dia 19, Aline? Você conseguiria? Pode. Eu sei que a gente tem menos tempo do que desses aqui, mas sei lá. Tá. Tá possível? Pode. Legal. Aí, Fernando, você consegue, então, mandar? Ah, desculpa. Então, a Aline fica com três e com quatro, só para saber o que a gente vai ter que ler. Isso. 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 A Aline apresenta o três e o quatro no próximo ano. Daí, pode ser dia 19? Tudo bem para vocês? Pode ser. Por mim, tudo bem. A gente mantém esse horário das duas. Eu acho que nesse momento, porque o pessoal foi o que votaram, né? Na verdade. Eu sei que hoje tem poucas pessoas. Eu não sei se a galera que não conseguiu entrar hoje é porque tem aula da pós em algum momento, se é uma vez por mês, como é que é. A gente pode ir entendendo isso mais para frente. Como hoje é dia 19, não ficou no finalzinho do mês, então, de repente, a gente consegue entender melhor esse processo também das pessoas. A gente vai organizando como ficar melhor. Sim, sim. Eu acho que também no próximo vai ficar mais fácil porque a gente já tem uma data prevista e também tem um e-mail, né? A gente já encaminha também para o e-mail. Acabei mandando e-mail às pressas ali, escrevi até tudo errado, mas enviei. Então, acho que é sempre bom lembrar ele dois dias antes também. E também vamos ver plataformas, outras também plataformas que talvez... Eu não sei qual é a capacidade dessa plataforma, de quantidade de pessoas, mas acho que... Aqui eu acho que é limitado. O Zoom aqui corta, se for uma hora. Eu estou pensando uma coisa. Você poderia criar um Classroom do e-mail, porque aí facilita... Eu não tenho e-mail cadastrado, não. O quê? No Classroom? Não, é assim que eu quero não mandar, eu sou nova no grupo. Ah, eu também não me cadastro. Eu respondo o questionário, mas eu também não recebo o negócio lá. Sim. Mas eu acho que se criar um Classroom, facilite, talvez. Eu pensei agora que tem outros grupos de estudo, porque daí você vai mandando texto lá, aí o próprio e-mail do Classroom já avisa o dia que é a reunião antes. Eles mesmo criam no Google Agenda, sabe? O Classroom vai fazendo tudo isso automático. De repente facilita. Sim, sim. É uma opção. Boa. Então, viu? A gente tem muita coisa ainda para construir ainda, né? A gente tem muitas coisas para fazer, mas... É isso, né? Vamos tocando. Mas eu acho que já foi ótimo a gente ter conseguido fazer esse primeiro encontro. A gente estava bem bagunçado no início, né? Eu acho que foi muito bom. Eu queria agradecer, Fernando, mais uma vez por você, que teve a iniciativa de perguntar sobre um grupo de estudos e que criou tudo essa dinâmica que a gente vem construindo agora junto, mas inicialmente partiu de você. Agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje, compartilharem, me ajudarem a construir esse conhecimento. Muita DC. Eu quero agradecer, mais uma vez, aí a todo mundo. Fernando, aí. Muito obrigada. Organizou tudo para gente. Como eu falei com vocês, ainda tenho muita dificuldade... mais certinho e a nossa nosso primeiro encontro aí apesar de ter pouca gente, mas foi foi bem, eu vi que deu certo, né, foi bem bem organizado mesmo a Lília teve todo um carinho aí de professora professora universitária, viu Lília? gente, isso é um nós estamos fazendo estou fazendo um que não tem o estágio, né, mas essas reuniões para a gente porque é um aprendizado a mais, né paralelo ao curso assim, muito bom, eu estou muito feliz de estar participando a próxima reunião para mim está ótimo acompanhar aí o terceiro e quarto capítulo também, está muito bom e vamos pedir a Deus para dar certo, para dar tudo certo não aconteceu nenhum imprevisto até lá Obrigada, para você também eu vou precisar sair, tá, gente então eu acho que se eu sair ninguém cai, eu acho que fica normal aqui, mas aí depois eu escrevo direitinho lá no grupo, Fernando se você quiser escrever, mas se não eu depois eu coloco lá a data que ficou, o capítulo que ele vai apresentar tá bom aí você me avisa só se você quiser, aí depois eu não ponho tá bom muito obrigada qual o capítulo mesmo? três e quatro três e quatro então é a Aline que vai apresentar se a Aline quiser colocar lá também pode ficar e eu vou encaminhar o link também para vocês do texto completo mas acho que fechou então, pessoal eu também estou me retirando então agradeço a presença de todos obrigada gente tchau 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 Tchau!